Corinthians e Boca Juniors, que jogão! Salazar, mostra pra gente, pro nosso telespectador, como que tá o clima por aí, já tem gente chegando, tá calor, tá frio, tá trânsito, não tá? Boa noite! Boa noite, Michelle, e pra você e pra todos que estão assistindo o Gazeta Esportiva, imagina a ansiedade do torcedor corintiano pra esse Corinthians e Boca Juniors. A bola vai rolar nove e meia da noite, é comum a gente fazer o pré-jogo aqui direto da Neoquímica Arena e normalmente essa hora ainda não tem ninguém por aqui. Olha a diferença de hoje, o Samuel Almeida vai mostrar pra gente. A gente chegou, Michelle, já tem mais de uma hora, essa fila tava muito maior, ela tá diminuindo agora, o pessoal já tá acessando, mas é impressionante, assim. Há uma movimentação por aqui, coisa que normalmente não acontece. Lembrando, a partida só começa às nove e meia da noite. Lá pra aquele lado de lá, Michelle, lá embaixo, daqui a pouco que a nossa segunda entrada vai ser de lá, tá prometida uma grande festa das torcidas organizadas do Corinthians pra receber a delegação, já que a Comebol, infelizmente, veta qualquer tipo de festa no campo. No campo não pode ter bandeira, não pode ter fogos, não pode ter sinalizador, não pode ter nada, né? Então, a torcida tá prometendo uma grande festa lá do lado de fora pra gente mostrar ao vivo daqui a pouquinho. Lembrando que é a abertura das oitavas de final, Corinthians e Boca Juniors. O segundo jogo vai ser na Bomboneira. A Bomboneira estará lotada, já que aquele caso de racismo foi punido pela Comebol só com multa, não vai ter nenhuma punição de arquibancada para a torcida do Boca Juniors. E quem vencer esse confronto vai pegar o vencedor de Flamengo ou Tolima nas quartas de final da Libertadores. Enfim, tem muito pra falar desse jogão. Daqui a pouquinho eu volto com informações exclusivas sobre a escalação. E tem novidade, hein? Beleza, Salazar. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Osmar Garrafa. Grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Veja só, é jogo complicado, todos nós sabemos. Não dispensa maiores comentários e apresentações. Se eu falar que é um jogo difícil, eu vou cair na obviedade. Mas, mas, entendo que o Corinthians tem boas condições na partida de hoje, jogando em casa. E devem ser a partida, pelo menos essa é a minha expectativa. Só que eu não vou gastar tudo isso agora. Vou economizar um pouquinho, depois eu falo por que eu acho que o Corinthians ganha o jogo hoje. Faz enquete, né? E aí, Garrafa, e você? Essa expectativa? Então, boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, você acompanhando o Gazeta Esportiva. A expectativa é de um Corinthians e Boa. É uma história, é uma tradição, é uma rivalidade que já está aí instaurada desde a final da Libertadores, quando o Corinthians acabou vencendo o Boa, aquela história toda que a gente já lembra, do Emerson que mordeu a mão do dedo do jogador argentino, o gol do Romarinho. Enfim, é uma rivalidade que está em campo, rivalidade que já foi vista na primeira fase, onde o Corinthians foi bem na Neoquímica Arena. É isso que se espera, e lógico, no decorrer do programa, até com as informações que vão chegar, a gente vai poder opinar com maior precisão, mas a atmosfera já está criada. Você viu na primeira entrada aí, mostrada pelo Salazar, a atmosfera já está criada, a torcida do Corinthians vai para lá, a gente sabe como é a torcida do Corinthians, e só um detalhezinho, né? A Comebol está proibindo bandeira, festa e tal, mas o racismo pode. O racismo se dá uma multinha lá e está tudo certo. O problema é você levar uma bandeira, você tentar incentivar os seus jogadores, mas o racismo, esse que pode. O Cantigio pegou dois jogos. Coincidentemente, o julgamento saiu justo na véspera de um jogo contra o Boca. E o Boca vai pagar uma multinha. É, então, mas o resto não pode, mas o racismo está liberado. Eu queria ver se fosse o contrário, né? Se fosse com o Corinthians, se eles iam também deixar a torcida do Corinthians. Bom, agora a gente segue então para a nossa enquete, que vai falar justamente sobre isso. Resultado de Corinthians e Boca. O que você espera? Vitória do Corinthians? Empate? Ou vitória do Boca? Tem que votar lá no site gazetesportiva.com, tá bom? Pode usar o QR Code que aparece aqui. O que você acha, Celso? Vitória do Corinthians, então, né? Eu, Vitória do Corinthians, depois eu vou explicando melhor, mas, primeiro, porque tem melhor time. Segundo, porque joga em casa com o apoio da torcida. E o aproveitamento em Taquera, sob o comando do Vitor Pereira, é fantástico. Já era. Mais de 70% de aproveitamento. Então, é... Mas sem gol do Boca ou com gol do Boca? Vitória do Corinthians com gol do Boca ou sem gol do Boca? Sem gol do Boca. Sem, então, tipo, 1x0, 2x0, é isso? 2x0. Lembrando que a enquete é pro confronto de hoje, não é pra quem passa, né? Então, hoje, Corinthians jogando em casa, com o time, teoricamente, praticamente aí, completo, com o outro desfalque, Corinthians é favorito, acredito numa vitória do Corinthians. Com gol do Boca ou sem gol do Boca? Com gol do Boca, dramaticamente, como eu gosto do corintiano. Vitória é vitória. Pode ser com gol do Boca, não tem nenhum problema. Que não seja o primeiro do jogo, senão ele não vira, não. Ah lá, eu tô falando, ele tá... Ele começou... Não, só fiz um comentário. Eu não vou dar um que tal. Eu falei aqui sem gol do Boca, sem sofrimento. Seu escadão, não há nenhum problema. O senhor é argentino, torcedor do Boca, tá tudo certo, não tem problema. Ai, gente, a gente tem... O senhor é argentino, torcedor do Boca, tá tudo certo, não tem problema.